Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Erva Mate Shimango. A importância desse evento, Alô, para a cidade de Arambaré, mas também para o turismo da região. Bem, nós tivemos, na verdade, uma apresentação do que será o grande evento que nós estamos programando para o ano que vem, que é trazermos de 10 a 15 balões com uma série de shows. Será um projeto bem amplo. O sucesso foi enorme porque as pessoas, eu tinha, sim, uma impressão sobre o balonismo, mas é muito maior do que eu imaginava. A paixão, a presença das pessoas foi muito grande, embora fosse só uma apresentação. Tivemos uns voos, onde eu participei, teríamos pela manhã e pela tarde, só não tivemos, porque nós dependemos do vento. O balonismo depende do vento. Se tiver vento favorável, tudo bem. Se não tem, é impossível. Ele não tem motor, ele não tem asa, ele depende do vento. É uma coisa apaixonante e nós teremos o ano que vem, estamos preparando já a questão logística, inclusive, de um grande evento. O que nós queremos buscar, eu já coloquei isso ao prefeito Silvinho, é transformarmos esse evento em eventos regionais. Não se desenvolve o turismo dentro do seu município sem que se tenha a região envolvida. Nós vamos criar a nossa agência, que já acabou, que tinha, vamos criar um calendário micro-regional e desenvolvermos de verdade o turismo numa região que é rica, que é linda, que é bela, mas que está muito carente no sentido de organização. E a nossa união, ela é fundamental. Música